A senhora Rosimeire Encarnação Proença, ela comprou o título dela pela internet, diretamente do Jardim São Saverio e ela levou pra casa o terceiro prêmio no valor de 5 mil reais sozinha. A Rosimeire infelizmente não pôde comparecer, mas ó, o checão tá aqui, hein? Tá aqui te esperando e você ainda não comprou seu título do São Paulo da Sorte? Você acabou de ver aí que a premiação do próximo domingo tá espetacular. Então compre agora mesmo num ponto de revenda aí perto da tua casa, pela internet, pelo aplicativo. E quando você compra o seu São Paulo da Sorte, você ajuda também nosso parceiro Instituto Ronald McDonald a dar um tratamento de qualidade às crianças e adolescentes que lutam contra o câncer infantil no Brasil, tá bom? Então ó, não perde tempo não, garanta seu título agora, porque você sabe, São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar!